É trauma, né? Então, oxiflower, não, corretora nerd que trauma vit, corretora nerd que trauma vit na planta do pé desse menino, duas vezes ao dia, a mãe que passa, porque a mãe é que também tem aí o binômio, né? A mãe deve estar com trauma também. Então, vamos fazer isso longo prazo aí. Eu diria que uns seis meses no mínimo, um ano, mas tem a ver com isso, tá? Aí a gente dá multivite com dígitos, que é pra ajudar a vibração da célula, o pouco que consegue, né? E a proposta inicial, assim, eu acho que também alguma coisa pro emocional, tipo neurotox e consciências vai ajudar. Porque a mãe passa na criança o consciências, a criança vai tomar neurotox junto, umas três, quatro, talvez umas três, quatro vezes ao dia. O ideal seria quatro vezes ao dia, se for possível, consciências com neurotox, três aninhos são três gotinhas, quatro gotinhas, direto na boca, eles adoram. O multivite e o nutiquid pode ser cinco gotas duas vezes ao dia, tá? E o outro três gotas quatro vezes ao dia. Pode botar também naquela serininha de botar na boca com um pouquinho de água, eles também tomam bem desse jeito. Que aí a gente trata melhor essa parte emocional, isso sempre é emocional. Se for necessário usar o digeril, que ele consiga digerir, porque às vezes de tanto não comer, só tomar o leite, eles não conseguem fazer uma boa, a parte das enzimas digestivas está atrapalhada. Então, às vezes o digeril, associar também pode ajudar. E a minha recomendação é conseguir uma dessas nutricionistas especialistas em alimentação infantil, natural, mas assim, que ajude no processo do desmame, né? Porque o que vai ter que fazer é usando o fato dele gostar de tomar a fórmula, começar a tomar a fórmula misturada com outra coisa, pra ir testando outros sabores, fazendo papinhas líquidas de outra coisa. É um saco, vou dizer pra vocês, ó. É o processo danado. Mas se você tirar, devagarinho, tirando do binômio mãe-filho trauma, aos pouquinhos eles voltam, ele volta a comer, tá? Ou começa a comer, parece que não comeu nunca direito, mas começa a comer, tá? É um processo que tem que acontecer. Mas consegue. A gente tem aí várias histórias, às vezes não tudo que a gente gostaria, mas a gente consegue bastante. Depois, quando cresce um pouco mais, fica melhor. Conforme cresce, fica mais fácil de conversar com a criança e explicar a necessidade do alimento. E aí E aí E aí E aí E aí